Talvez a gente possa se encontrar Num desses momentos que tanto imaginou Porque talvez a gente se perca no meio do caminho Talvez a gente possa se encontrar E esquecer que existe um mundo lá fora Um mundo cheio de pressa E a gente aqui sem pressa nenhuma Você precisa aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Talvez a gente se encontre No meio de uma confusão de pensamentos E todos eles chegam ao mesmo tempo E nos levem ao mesmo lugar Talvez a gente possa se amar E admitir que existe um mundo lá fora Um mundo cheio de pressa E a gente aqui sem pressa nenhuma Você precisa aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Vamos viver Vamos viver Vamos viver Que é pra quando você chegar Que é pra quando você chegar Que é pra quando você chegar Não precisar bater a porta E a gente vive muito mais Você precisa aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Vamos viver Preciso aprender a viver de verdade Porque o que a gente vive é uma vida e nada mais Vamos viver Vamos viver Vamos viver Que o que a gente vive é uma vida e nada mais E nada mais E nada mais E nada mais Vamos viver 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 Vamos viver